Bora! Estamos chegando com mais uma edição do nosso Onda Esporte aqui ó, na sua, na sua tardezinha! Salve, salve pessoal! Ótima terça-feira pra você! Vamos lá! Você acompanha Onda Esporte! Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo! Onda Esporte! Mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando no ar a partir de agora pelas plataformas Onda Oeste, MapTV, LinkTV Brasil e também através do nosso site OndaOesteFM.com.br e através do nosso aplicativo e da sintonia 100,3! Hoje é terça-feira, 23 de agosto de 2022! Bora com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte! Boa tarde pra você, Roseli Amorim! Boa tarde, Mari! Boa tarde! Boa tarde, Gabs! Boa tarde, Roseli! Boa tarde a todos vocês aí! Boa tarde, Mari! Boa tarde, Gabriel! Boa tarde a todos aí do outro lado, nos ouvindo, nos acompanhando aí no Onda Esporte! Muito obrigado pelo seu prestígio! Você que tá aí acompanhando mais uma edição do nosso Onda Esporte e a gente começa falando do Atlético Mineiro, o galão da massa, Roseli! Isso mesmo, Gabriel! Ontem, antes do treinamento na Cidade do Galo, o técnico Cuca surpreendeu ao convocar uma entrevista coletiva que não estava planejada. O treinador quis dar novas explicações sobre a má fase do time. Cuca disse que quer passar o sentimento ao torcedor e responder os questionamentos. Para o comandante do Galo, o time não está deixando de criar chances. Segundo ele, abre aspas, nós tivemos 121 finalizações em seis jogos e fizemos cinco gols. Tem que ver o que está acontecendo. Criando tantas oportunidades, tantas conclusões e a bola não entrando. São mais de 20 conclusões para fazer um gol. É falta de treino? Vamos treinar mais. É falta de concentração? Vamos concentrar mais. Temos que ter mais naturalidade para tomar a decisão certa? Vamos fazer isso. É isso mesmo, gente. Olha, eu achei muito bom ele ter feito isso, ter convocado uma coletiva para se explicar para o torcedor. Eles estão muito mal. O torcedor está decepcionado com a última fase do Galo, ainda mais depois da vinda do Cuca. Porque ele deu muita esperança para os torcedores. Mas é isso mesmo, olha, oportunidade não está faltando. Está faltando finalizar. E isso pode ser calma, né? Às vezes a vontade é tão grande de fazer o gol que na hora ali de você ter um pouquinho mais de calma, um segundo de calma a mais, daria certo, talvez, né? É, eu acho até que não foi tanto ele que deu esperança. Eu acho que os torcedores estavam, a torcida estava com uma expectativa maior, né? O Cuca chegou, aí o Galo só vai ganhar. E não é isso, né, Mari? Não é bem por aí. E então tem que ver mesmo o que ele falou. Se é treino, se é concentração, se é a decisão certa. Então tem que observar isso aí, ele junto com os jogadores, né? Para poder, então, melhorar e concluir aí, fazer o gol, né? Às vezes, Roseli, é melhor você ter um pouco menos aí de finalizações, mas concluir em resultado aí de gols, né? É. Então, eu penso que na hora ali, na frente, na área, na frente do gol, a gente tem, os jogadores, né? Tem que ter calma para finalizar com aquela pontaria certeira aí para terminar o resultado ou resultando em gols aí. Às vezes, é melhor você ter um pouco menos de finalização, mas fazer igual o Goiás fez aí, né? Mais eficaz, né? É mais eficaz, é isso aí. Então, e ontem à noite, Mari, o Atlético anunciou em suas redes sociais que o zagueiro Igor Rabelo sofreu uma séria lesão durante o treinamento. Segundo o clube, foi uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco medial. O atleta passará por cirurgia no joelho e não se sabe ainda quanto tempo será necessário para a recuperação. Mas lesões desse tipo costumam demandar meses de trabalho para a recuperação. Poxa vida, hein? Nada aqui é ruim que não possa piorar, né? Pois é, um acidente praticamente, né? A gente sabe que todos os atletas de alto nível, eles geralmente sentem muita dor, tem muita lesão mesmo, mas esse tamanho de lesão que ele teve, gente, é uma dó. É, e outra, zagueiro, né? Então ele precisa de estar bem, né? Para poder defender, ajudar a defender ali a retranca do galo. Mas a gente torce aí para ele ficar bem, né, Gabriel? É isso, o departamento médico do galo é de alto nível também, né? Então eu creio que o pessoal vai dar todo aquele suporte para ele aí e melhorar o quanto antes dessa lesão sofrida aí, viu, Roseli? E ainda tem o físico, né, que eles são atletas, eles têm uma capacidade de ficar, de melhorar muito maior do que da gente, né? Fora assim, todo o departamento médico, fisioterapia, toda a tensão que é dada ali para o jogador quando ele está nesse estado. Então a gente torce para que ele melhore logo mesmo, porque a dor que ele deve ter sentido não é fácil. Não é fácil. É isso aí, e o zagueirão, né, é super importante aí para o galo, né, cara? Então, quanto antes ele se recuperar, né, maior vai ser o reforço aí para o Atlético Mineiro, que agora vai ter que substituí-lo aí nos próximos jogos. Agora, quem será que vai ser a substituição? Será quem que vai ser? Quem será? Eis a pergunta que não quer calar. Pois é. Ô, Marisol, então, continuando aqui com o nosso Onda Esporte, a gente tem um destaque agora para o nosso Cruzeiro Cabuloso, Roseli Amorim. É, hoje o Cruzeiro tem 99,99% de chance de subir para a Série A. Ah, já fala que o Cruzeiro está lá na Série A, já para com esse negócio de você. Ah, já é 99,9%, me ajuda aí, hein? Tá quase. Tem 18 rodadas na liderança da Série B, grande vantagem para o vice colocado e tem sobrado na competição. Porém, para o técnico Paulo Pesolano, o time precisa de mais reforços. Segundo ele, abre aspas, esse mesmo time colocado na Série A, lutaríamos para não cair. Sinceramente, sim, todos estamos conscientes que para a primeira divisão vão vir mais jogadores de qualidade para somar com os companheiros que já estão aqui. A virtude do Cruzeiro não foi ganhar dos times que estão em cima, mas ganhar os jogos que tinha que ganhar. Fecha aspas. É isso aí, né? O Pesolano dando o seu parecer aí, eu concordo com ele que o time precisa de reforços para a Série A. Mas não vamos esquecer da galerinha que carregaram o piano aí durante a Série B, né, ô Pesolano? Então, vamos juntos. É verdade, não pode assim, né? Obrigada, valeu pelo que você me ajudou, agora tchau. É igual aqueles que despediram do Cruzeiro quando o Cruzeiro saiu aí da Série A e foi para a Série B, quando o Cruzeiro caiu, né? É verdade. Teve um monte de gente que só deu o tchauzinho ali e já era, né? Então, vamos trazer para somar, você falou, fez um posicionamento aí, uma ponderação muito bem feita, Pesolano, que a galerinha vem para somar aí no time do Cruzeiro, né? Não vamos esquecer dessa turma aí que carregaram o piano, não. É isso mesmo, e muito bom que ele tem consciência também, né, vendo o time ali, vendo o desempenho dos times da Série A, saber que precisa de um pouco mais de reforço, precisa dar mais um pouco de atenção a isso, mas eu acho também que ele podia pegar ali, ó, e falar, não, deixa eu fazer esses meninos aqui funcionarem na Série A e a gente vai mostrar o Cruzeiro aí. É isso aí, que continue dando oportunidade para esses jovens jogadores aí do Cruzeiro, né, que atuaram muito e muito bem aí na Série B, também lá na Série A do campeonato, beleza? Vamos juntinhos aqui, e agora nós continuamos falando aqui, ó, ah, vamos falar disso aqui que é interessante. Pois é, tem umas lives que rolam aí, ó. É interessante, o Ronaldo sempre com a sua Twitch ligada lá, né? É isso mesmo. Vamos lá, Roseliê. Ontem, na sua costumeira live na Twitch, Ronaldo Fenômeno falou sobre o Cruzeiro. O dono de 90% da safra da Raposa achou o jogo de domingo contra o Grêmio o melhor da Série B desse ano e que parecia jogo de Série A. Sobre a partida, Ronaldo também defendeu o técnico Paulo Pesolano. Segundo Cartola, o uruguaio já teve momentos de exaltação em outros jogos, mas nesse especificamente, abre aspas, ele pareceu injustiçado. Um árbitro quer que o treinador fique quieto, calado? Alguma coisa os árbitros estão vendo no Pesolano que está irritando eles, fecha aspas. Além do jogo, o Ronaldo também comentou sobre o projeto Caravana do Cruzeiro, que falamos aqui no Onda Esporte, em que uma carreta cheia de atrações relacionadas ao Clube Celeste irá rodar pelo interior de Minas para aproximar o torcedor da equipe. Fenômeno diz que gostaria de participar do projeto e prometeu que a cidade em que a carreta for, que tiver mais engajamento, a caravana voltará e ele estará junto para visitar. Gente, vocês imaginam que tem chance de acontecer de chegar uma caravana com o Ronaldo dentro? E tal? A festa que vai virar no lugar? Vai ser mesmo. Ainda mais que a cidade de interior, todo mundo conta rapidão assim, uma coisa para outra, para outra pessoa e vai passando, passando. Vai bombar. Gente, o homem, não tem um brasileiro no mundo que não conheça ele, que não tenha um sentimento de gratidão, que goste dele, né? Eu acredito que não tem brasileiro que não conheça o Ronaldão e que não goste dele. Nossa, nossa. Então, Mari, você viu que a gente ontem comentou, né? Sobre o técnico pesolano, né? Eu mesmo achei que o segundo cartão amarelo foi desnecessário pela súmula do árbitro, né? Porque ele estava dando socos no ar, gritando. Gente, isso é o normal de um técnico, né? O que ele não pode é agredir alguém, é o árbitro, no caso, colocar a mão. Fazendo amiguinho, né? É, isso aí ele não pode. Então, foi aqui a ideia também do Ronaldo, a opinião do Ronaldo, é que eles estão aí, ele foi injustiçado e que os árbitros estão vendo aí no pesolano alguma coisa aí que está irritando eles. Mas é um negócio, ele falou que não ia fazer mais, fez a primeira vez, né? O cartão primeiro, o cartão amarelo. Então, os árbitros já estão ali de olho nele e já estão implicando com ele. É verdade. Ontem, acho que foi uma colocação até do Gabriel que falou isso. Eu falei, ó, o cara dá uma vez motivo, duas vezes. Qualquer coisa que ele fizer agora, está todo mundo ali de olho, entendeu? Mas também, eu não sei até quando que isso é legal também, sabe? Assim, porque uma coisa é você, a pessoa ter uma birrinha, ter uma coisinha ali com você. Outra coisa é pegar no pé de uma maneira dessa, né? Mas o pesolano também não pode tirar o cavalinho dele da chuva, porque ele é, sim, um exemplo para vários torcedores que estão lá vendo a atitude dele. Então, isso daí são dois pesos, duas medidas muito, muito importantes de ele ficar ali, ó, equilibradinho. É, se exaltar, mas sem agredir ninguém. É isso aí, eu concordo com vocês. E futebol é um sentimento, né, cara? Tem pessoas que têm um sentimento mais avossarado, assim, digamos, mais aguçado, né? Ali, gostam de xingar, aquilo e tudo mais. Mas é igual a Mari falou, não tem que dirigir palavras ao árbitro, à arbitragem, né? Que está ali desempenhando o seu trabalho também. É igual o Bernardinho, gente. Pode ir lá, a pessoa às vezes se exalta ali na beira do campo. É normal, cara, você falar, oh, mas esse gol, poxa, devia ter entrado esse gol. Como você é, por que não chutou e tal. Isso é uma coisa normal. Agora, o que não pode é você faltar, né, com a educação, com a equipe de arbitragem aí. Aí, eu concordo em partes com o Ronaldo, mas é aquilo que eu falei, né? O cara meio que fica carta marcada ali, porque a equipe de arbitragem já vai vir com aquilo na manga, né? Como se diz. Tem pessoas que têm um sangue mais quente, né, que ferve mais rápido. Estava falando aqui agora, o Bernardinho do vôlei, gente, você assistia ele do lado da quadra, você falava, esse homem não vai terminar o jogo vivo. Vai sofrer um parte. Não tem como ele terminar, entendeu? E ele fazia careta e não sei o quê, mas aí são outros 500, né? É isso aí. A segunda coisa que eu queria ressaltar aqui é a questão da carreta do Cruzeiro. Parabéns aí ao time Celeste por essa iniciativa. Eu creio que isso, como a gente falou mesmo aqui no texto, vai deixar com que o torcedor fique mais próximo do time ali, né? Então, a carreta indo é uma atração a mais aí da equipe Celeste, do Cruzeirão, que é cabuloso sempre. Até eu quero ver essa carreta, gente, porque isso deve ser sensacional, de verdade. Maravilhoso, uma ótima ideia. Inclusive, os outros times por aí, ó, sigam. Copiem o que é bom. Pode dar um Ctrl-C e um Ctrl-V. Isso. Inovação, né? É isso aí. Continuando aqui com o nosso Onda Esporte, temos destaque agora para o América. O Coelhão é destaque aqui na nossa programação, tá bem, Roseli? Sim, Gabriel. Apesar da eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, a América tem vivido uma boa fase. Para começar o ano de 2022, o Coelho participou pela primeira vez na sua história da Copa Libertadores e passou da fase de pré-liberta e chegou até a fase de grupos, além de ano passado ter feito a melhor campanha da história no Brasileirão. O América tem pela segunda vez, nos últimos três anos, a melhor campanha de um time mineiro na Copa do Brasil. No Brasileirão, da atual temporada, está na nona posição, se considerado o retorno. São quatro jogos e nenhuma derrota, três vitórias e um empate. Tem a quarta melhor campanha do campeonato depois da metade. No primeiro turno, o América venceu o Galo e agora, no próximo domingo, os dois mineiros se enfrentam novamente. É o famoso clássico mineiro, um dos clássicos mineiros, né, Mari? É isso mesmo. E para o América, né, gente, imagina só a importância dele jogar ali contra um atlético, né? É. Apesar da boa fase do América, né, é o Atlético Mineiro, né? Então, tem que ter um respeitinho aí, né, não? Você vai torcer para o Galão ou... Sempre, eu sempre torço para o Galão, mas não sofro, não brigo e respeito sempre. Você vai torcer para quem, Gabs? Eu vou torcer para dar um empate, viu, Mari? Eu vou torcer para você não me fazer essa pergunta de novo. Não, mas para quem você vai torcer, Mari? Eu vou torcer para o América. Ah, meu Deus. Vou torcer para o América, gente. Então, tá certo. É isso aí. Vamos lá, depois a gente vê aqui, né, o que vai dar. Vamos aí. É isso, eu vou fazer minha apostinha lá, viu? Vai fazer, Gabs? Vou fazer minha fezinha. Quanto você acha que vai ser o jogo? Eu acho que vai ser um a um esse jogo aí, viu? Eu acho que vai ser três a um para o Galo. Três a um para o Galo, eu estaria um a zero, bem magrinho, assim. Bem magrinho mesmo. Um a zero. Tá certo, então. Um a zero para o América. Tá econômica. Ah, tô econômica, gente. Sou realista. Vamos lá. É isso aí. Vamos falar agora de futebol internacional. O volante da seleção brasileira, Carlos Henrique, sabe de quem eu tô falando? Não. Então, peraí, ó. O Casimiro fez uma ótima, uma escolha curiosa, né? Escolheu deixar o maior time do mundo, que é o Real Madrid, depois de vencer tudo o que disputava para ir para o Manchester United. Sim, o Manchester United também é um dos maiores e mais tradicionais clubes do mundo. Porém, o que causa uma estranheza é o momento que os diabos vermelhos vivem. Dos gigantes ingleses, o United é o que vive a pior fase, mesmo com o CR7, o Cristiano Ronaldo, no seu elenco. A troca feita por Casimiro foi criticada e vista como piada por muitos na internet. Mas se pensada como gestão de carreira ou de um atleta, ele faz sentido a escolha dele. Casimiro vai jogar a Premier League, o campeonato de pontos corridos mais disputado do mundo e pode se tornar ídolo de mais um gigante do futebol mundial, já que o seu posto de ícone no Real Madrid, né, está mais do que assegurado. O meio pode até ser considerado ponto de mudança em que o United voltou a ser aquele time dos anos 2000, lembra? Isso, depois de uma década sem conquistar a Premier League, a qual é o maior campeão. Além disso, Casimiro conquistou tudo o que disputou no Real Madrid. Ele não teria mais algo inédito para ganhar. E, acima de tudo, ele vai aumentar e muito o seu requisito financeiro, o seu salário. Então, quem ri por último, ri melhor, né, nesse caso. Pode fazer piadinha aí na internet, Bem, que, ó, minha conta bancária está cheia de bufunfa. Está cheia de grana. Não é? Está igual lá o Messi, o Mbappé e o Neymar, né? Ah, um dia estão brigando, no outro dia já estão sorrindo. O que aconteceu, hein, cara? Que milagre é esse? Pois é, caiu o pagamento, chegou dia 10. E o Casimiro falou assim, ó, que o Cristiano Ronaldo, não falei com ele, mas estou muito animado para jogar com ele. Eu espero que ele fique, porque é um dos melhores de todos os tempos. É um reencontro, na verdade, né? Está animadinho, quer fazer um churrasco com o Cristiano Ronaldo no final de semana, né? Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai ficar muito feliz ao reencontrar esse seu grande amigo de futebol, que é o Casimiro. Eles atuaram juntos em grandes campeonatos e conquistaram vários campeonatos pelo Real Madrid. Hoje, então, Casimiro e Cristiano Ronaldo estão aí no mesmo time, que é o Manchester e eu creio que, eu não sei, cara, eu não sei se o CR7 vai sair do Manchester, há aquela conversinha, aquele burburinho aí na internet e também nas redes de TV, de TVs espalhadas aí pelo mundo, que o Cristiano Ronaldo deve sim deixar o Manchester United. Vamos torcer para que não, né? Que o Casimiro chegando ali possa dar uma força para ele continuar lá no Manchester e conquistar aí, né, a famosa Premier League aí, né? É, e que ele jogue bastante, aprenda muito cada dia mais aí, para poder fazer bem bonito também na seleção aqui brasileira, né? É isso aí. Como volante. E longe de mim fazer fofoca, mas ele, dizem aqui que ele foi comprado por 70,65 milhões. Nossa, e ele já está numa idade bem assim acima, cara. Longe de mim fazer fofoca, hein? Está bem valorizado, meninão. Mari, daqui a pouquinho nós vamos falar do vôlei, é depois do intervalo comercial, que é super rápido, aqui na nossa programação Onda Esporte em Destaque, menina. É isso aí, a gente se encontra daqui a pouquinho, não sai daí, pode participar também, hein, pessoal? Oiê, de volta, de volta, com o nosso Onda Esporte em Destaque aqui ao vivo em todas as plataformas da sua. Onda Oeste Muito bem, estamos de volta aqui, ó. Estamos na área, estamos nesta Onda aqui, ó. Falando do esporte, falando de várias modalidades, com você do outro lado, acompanhando a nossa programação, tanto você ouvinte, quanto espectador. Marisol, vamos com mais um destaque, mais uma modalidade aqui na nossa programação? Bora aí, você levanta, eu corto, Gabes. Vamos nessa. O time brasileiro de vôlei masculino enfrentou a seleção olímpica francesa em um amistoso que aconteceu, detalhe agora, em Montepieu, na França, no último sábado, dia 20. Como anteriormente comentado aqui no Onda Esporte, a seleção entrou em quadra sem o seu principal central, o Lucão, por causa de um entorce no tornozelo direito sofrido durante um treino. A equipe, comandada por Renan Delazotto, não fez um bom jogo e cometeu muitos erros, perdendo o controle das parciais ainda no início. A partida foi preparatória para o Campeonato Mundial, que começará no próximo final de semana e resultou na derrota da nossa seleção por 3-7 a 0, pessoal. Se tiver que perder, que perca agora, porque no Mundial, meus amigos, tem que estar preparado, né, Roseli? No Mundial, não é, não. Por favor, Lucão, aí se recupere, né, para poder fazer bonito junto com toda a equipe aí do Brasil, porque, assim, já é claro, o Brasil é o melhor. Então, poxa, vamos estar todo mundo bem aí para poder fazer bonito. E o jogador também, quando fica impedido de jogar, gente, ele fica em casa louco, fica em casa louco. Com certeza. Você que joga futebol, Gabs, quando você quer jogar e não tem como entrar em quadro, você não fica doido lá fora? É, quando eu chego no futebol, o povo fala, ó, entra no segundo tempo, aí minha vida acabou. Eu, nossa senhora. Senta lá, Cláudia. Ah, isso. Senta lá, Cláudia, é ótimo. Senta lá, Cláudia. Não. Ó, e teve vôlei de praia também, viu, pessoal? Bora destacar na programação, então, para a gente. Bora lá, ó. Vitor Filipe e Renato, Rebeca e Talita foram os grandes campeões do top 8 da etapa de Fortaleza do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Com performances dominantes nas areias da Praia de Iracema, neste domingo, as duas duplas chegaram ao terceiro título na Elite do Circuito em 2022. A final feminina começou quente, com Rebeca e Talita construindo uma vantagem significativa, ainda no primeiro set, sobre as adversárias. Mas, Tayana e Ege, que mesmo tendo tido uma reação no segundo set, não foi suficiente para alcançar a vitória. Pô, legal, hein? Pois é. E aí teve a final masculina também. No mesmo dia, né, no mesmo local, o primeiro set da decisão masculina começou bem equilibrado, mas, aos poucos, Vitor Filipe e Renato, que são campeões das etapas de Itapema, em Santa Catarina e Brasília, Distrito Federal, assumiram o controle, mantendo vantagem de pelo menos cinco pontos durante todo o set. Evandro e Vinícius voltaram mais agressivos e com outra postura no segundo, mas, após uma sequência de erros, permitiu o empate de 15 a 15. Vitor Filipe e Renato aproveitaram o segundo match point e fecharam a partida em 21 a 19. Aproveitaram bem aí. Aproveitaram. Mas o que acontece, né, esse circuito foi muito legal porque a Rebeca, ela é cearense e o Renato também. Então, assim, todo mundo estava com umas atenções super voltadas ali, porque além deles serem jogadores e estarem competindo lá, eles ainda estavam em casa. Estavam em casa. É, e sabe tudo, né, clima, vento, tudo, 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 tudo. Tudo ao favor aí, como se diz, né? Tudo ao favor. É isso mesmo. E aí deu certo, né, no final, o circuito foi muito bem e agora a gente espera essas duplas, é na Olimpíada. Nas Olimpíadas. Pra botar pressão na galera. Se eles estariam em Vitor Filipe e Renato e a Rebeca e Thalita, vão estar aí nas Olimpíadas, devem com certeza estarem representando o Brasil aí na seleção e fazerem bonito. E os outros também, né, a Tayana e Ege também e o, como que são os dois, Evandro e Vinícius também, né, devem também fazer parte das Olimpíadas, mas a gente torce bastante aí. Ó, eu vou fazer uma correção aqui. Na verdade, é a Rebeca e a Ege, que são cearenses. Ah, sim. Uma de cada dupla. Então, imagina só, estava todo mundo torcendo pras duas, não tem como escolher. É isso aí, e hoje temos, hoje temos Liga dos Campeões, né, a Benfica, o Benfica joga contra o Dinamo Kiev às 16 horas. A partida será transmitida pelo SBT, a TNT e a HBO Max, tá bom, pessoal? E hoje, pela Série B, teremos também, a partir das 21h30, o Esporte e Chapecoense. A Chape entrando em campo, junto com o Esporte aí, né, pra mais um jogão de bola, pra você que se amarra aí no Esporte, podem ficar ligados no Esporte TV e também no Premiere, beleza, pessoal? É isso mesmo. E se vocês tiverem 25 milhões aí sobrando, a camisa do Michael Jordan tá à venda, viu, pessoal? O que ele usou numa final aí da NBA, só 25 milhões. A gente pode pedir pro Casemiro mandar pra gente. Não é? Pode dar uma força aí, por favor. É isso aí, mais um Onda Esporte pra você em destaque aqui pela sua Onda Oeste, Roseli. É isso aí, todos então torcendo domingo aí para o Galo, né, contra o América, e a gente sabe que é mineiro, mas a gente tem que torcer pro Galo. Pro Galo, tem que ser pro Galo. É isso mesmo. Eu vou torcer pro América. É mesmo? Eu vou torcer pro empate. Ai, 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 sai correndo dos tuos. É, então eu falei aí 3x1, você disse 1x1 e Mário 1x0 pro América. Isso, magrinho. A gente vai aguardar, então, aí, esse jogaço aí de domingo pra poder ver aí quem que acertou, chegou perto. É isso aí. E amanhã, Roseli Amorim, só temos clássicos em campo, viu? Nossa senhora. Ai, ai, ai. Barcelona e Master City. Vamos estar jogando, amistoso, lá no Cup No. Vamos ter também o Fluminense, às 19h30. E o Coringão, vamos nos encontrar novamente aí. Ai, ai. O São Paulo e o Flamengo. Nossa senhora, só jogão, hein? Meu Deus. Só jogão. Amanhã eu já sei o que eu vou fazer. É isso aí, Roseli. Agradecendo mais uma vez a sua participação aqui, a sua presteza no nosso Onda Esporte. Agradecendo também você, Marisol. E o nosso querido produtor aqui, o Danielzinho Amorim, o homem, o barba é perfeito. Ele infarta com a gente todo dia aqui. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Mário. Um abraço. Um abraço a todos vocês aí do outro lado. A gente se encontra amanhã, meio-dia e meio. É isso aí, Gabs. Valeu pela companhia. Roseli, valeu demais. Dani, é nóis. Tamo junto e misturado. E obrigado a todos vocês que participaram também, que estão aqui junto com a gente desde as 9 horas da manhã. Pra você que chegou agora, os nossos espectadores. Um beijo. Muito obrigada, pessoal. Amanhã tem mais. A partir do meio-dia e meio aqui na sua Onda West multiplataforma. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Tá chegando ele, André Pança, com o nosso Tamo Junto. Onda.